Hello, G4! Tudo bem com vocês? A aula de inglês voltou. E essa semana a gente vai para a unidade 10. Então, let's go! Dá continuidade à nossa atividade dos livros de inglês. E aí a gente vai, então, para a unidade 10, que está escrito Farming Animals. Então, a gente já viu alguns animals, né? Só que agora a gente vai ver os animals das Farms. Farms é fazenda. Então, os animais que a gente considera de grande porte, aqueles animais que não dá para ficar dentro das nossas casas. Então, eles vivem num espaço bem maior, né? Que eles precisam, então, para correr, né? Para pastar. Então, é os animals farms, né? Os animais da fazenda. E aí, na página 43 do livro, a gente vai ver aí o pig, o porco, a cow, a vaca, o chick, né? O frango, a hen, a galinha e o horse, o cavalo. Então, são esses os principais aí animals farms. Então, a gente se encontra hoje, às três horas, né? Para estar começando a fazer os primeiros exercícios aí da unidade 10, a partir da página 43. Então, ó, kisses e até logo. Bye, bye!